Oi gente! Oi galera! Estamos aqui na cidade de Rosária, São Paulo. Uma cidadinha, gente, pequena, por volta de uns dois mil moradores aí, se for muito, beleza? E se deparamos com esse maravilhoso cemitério pequeno e vamos mostrar para vocês aí. E lembrando, gente, de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário sempre, gente, que é muito importante para nós. Temos o grande prazer de responder cada um de vocês. E agora também no Instagram, família Claro Alves. Justamente. Vamos lá, gente. Seja bem-vindo a mais um pequeno cemitério. Beleza, gente? Olha aqui, gente. Pensa no cemitério simples. É esse, gente. Vou fazer questão de mostrar tudo. E hoje, aqui, na nossa presença, está o grande Isaac, o filhão. Hoje ele veio aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando, gente, está quente. Muito quente. O que é esse papel? É rosa isso aqui? O que é esse papel? Era um... Ah, era um enfeite. De papel? Não tem mais. Gente, lembrando que se de repente pode... A máquina pode capturar algumas vozes. Com grande respeito e carinho, estamos aqui. Sem ofender ninguém. E aí? É simples esse, né? Deixa a mutação. Várias cruzinhas. Várias cruzinhas. Aqui só é de criança aqui, ó. Pelo jeito aqui, gente. Olha. É uma ala só de criança, gente. Olha. Uma ala só de criança. Você viu aqui, Helena? Só de criança. Os anjinhos. Os anjinhos. Que Deus abençoe as suas almas. Onde que estão. Seu descanso. A terra batidona. Um grande túmulo aqui. Lindo. Lindo. Legal, né? Tudo branco aqui, tudo igual a assim. Legal, legal, né? Legal, legal, legal. Legal, legal. Legal, legal, legal. Legal, legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nenhum cemitério que nós fomos a visita, achamos um túmulo do São Paulino, hoje um túmulo aqui, no Corintiano. Tchau. 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 Tem muito espaço ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a receber os vídeos novos beleza gente é isso daí olha e dá uma olhadinha no outro vídeo lá do casarão é um vídeo super interessante muito sacrifício que nós vencemos essa etapa para mostrar pra vocês é um casarão inédito é o único vídeo do youtube dele é o único é verdade bem lembrado é o único vídeo dele no youtube é esse ele também está lá no nosso instagram família claro alves algumas fotos do local beleza gente vai um grande abraço pra vocês que são inscritos aí com muito carinho e pra você que está assistindo pela primeira vez se inscreva no nosso canal dá uma força para que nós possamos sempre fazer esse grande trabalho beleza gente tchau 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 tchau